Foi deflagrada pelo GAECO, grupo atual de atuação especial de repressão ao crime organizado, a operação captura em Ipatinga, um mandado de prisão preventiva foi cumprido em desfavor de um integrante de uma... de uma... o que que é? Integrante de que? Só pra eu entender aí, equipe. Hein, equipe? A ação começou quando as forças de segurança tomaram conhecimento de um vídeo nas redes sociais no dia 12 de setembro, em que dois dos investigados atiraram pro alto, né? É, próximo à escola. A imagem mostrou isso lá. Deixa eu chamar a Gisele Ferreira. Ô, Gisele, você me conta esse negócio direitinho que eu não entendi direito aqui não. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Olha só, a gente acabou de ver umas imagens aí, né, de uma pessoa com um revólver pra cima atirando próximo à escola, praça pública, em via pública, em plena luz do dia. Então, a operação começou depois que este vídeo passou a ser circulado nas redes sociais, em setembro. Aí ele mostra, né, a pessoa, né, que está aí no banco do carona, que tudo indica, efetuando disparos em via pública, próximo de escola, posto de saúde e também praça. Então, a ação, ela foi ordenada pelo suspeito. Essa ação aí que a gente vê teria sido ordenada pelo suspeito de chefiar o tráfico de drogas que ele estava foragido e tinha como objetivo intimidar e evitar que outros criminosos traficassem nos bairros Bom Jardim e Vila Celeste. O que eu vou só colocar, né, uma forma mais fácil das pessoas entenderem. Ele teria pedido pra essa pessoa que está com a arma apontada para, que aparece com a arma apontada para fora do carro, passar nessa localidade, efetuar disparos para o alto com a tentativa de intimidar os rivais dele, rivais de gangues de tráfico de drogas. Então, foi feita uma instauração de inquérito policial. O GAECO iniciou a realização de diversos serviços de inteligência e que culminaram, então, com os pedidos de prisão preventiva de três pessoas. Um deles foi preso em outubro, em Patinga, o outro em novembro, na ilha de Marajó, em Belém do Pará. A operação terminou, nesta quinta-feira, com a prisão do terceiro suspeito de integrar este grupo. E durante os trabalhos investigativos, constatou-se que os suspeitos praticaram crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e disparo de arma em via pública. E o Ministério Público denunciou esses três suspeitos já à Justiça. Nico? Entendi a história toda aí, viu, Gisele? É, e o pessoal quer usar a rede social para ficar divulgando essas porcariadas, né? Ah, acha que a polícia não está acompanhando? A polícia está de olho, gente. Não é só a polícia não, viu, Gisele? Tudo que a gente posta, tem sempre alguém, eu chamo de perseguidor. Eu tenho seguidor e perseguidor. Tem mais perseguidor do que seguidor. Sempre tem alguém vendo. Ah, Gisele postou não sei o quê, não sei o quê. Eu conheci uma pessoa que ficava implicando com o repórter nosso do Vale do Aço aí por causa das camisetas que ele postava, os vídeos dele, o Marcos Guimarães, coitado. Não sei o quê. Essas camisetas estão muito cavadas. Entra na vida pessoal da pessoa. É o tal do compliance, hein, Gisele? E a polícia vai lá e cutuca. Se estiver fazendo trem na rede social, a polícia, ó, vou acompanhar esse aqui. Mas a Gisele é uma menina boa, não faz nada errado na rede social, não. Nem ela, nem Rodney Ferreira.